Vamos iniciar então a decoração do nosso bolo frozen. Primeira coisa que a gente precisa fazer, como é uma maquete, ou seja, um bolo em isopor, a gente precisa colar essa base aqui no cake board. Então eu vou passar aqui um pouquinho de brigadeiro branco, pode ser também glucose, tá? Aí você fica à vontade, passa aqui só para colar mesmo. E aí ajuda na hora de decorar, tá? Porque como o nosso bolo é leve, não tem peso, essa colinha vai nos ajudar bastante no momento da decoração. Então dá uma espalhadinha aqui, só para uniformizar o recheio, tá? Você pode usar qualquer recheio aí, pode ser doce de leite, pode ser um brigadeiro tradicional, não tem problema. O importante é que forme essa colinha para que a gente fique mais seguro ao decorar o bolo. Então já fiz a minha colinha. Agora eu venho então com a minha base de isopor e coloco aqui no centro. Vou centralizar aqui bem, vou ver se está certinho. E depois que eu centralizo, aí sim eu posso pressionar, porque a minha base já está certinha, tá? Você tem como mover o seu bolo, ó, isso aqui que é legal. Então se não tiver ainda no centro, você pode ir ajustando. É excelente você ter uma bailarina, né, para você ver esse centro mais facilmente. Prontinho, nosso bolo já está colado. Aqui eu já coloquei a nossa tira, tá? Que é o nosso papel. Você pode usar aqui um papel fotográfico, como esse bolo aqui ele é fake. Ou também um papel de arroz, tá? Lembrando que o papel de arroz você precisa ter mais cuidado com ele, porque ele é mais fácil para rasgar. Esse aqui, por exemplo, é um papel fotográfico, porque esse bolo, como eu disse, é um bolo maquete. Então como ele é fake, não vai ter problema nenhum, porque não vai ser comido, ok? Aqui então está o nosso chantilinho na nossa manga de confeitar, tá? Ela está sem bico. Nós vamos começar fazendo o efeito cachepô nesse bolo. Que é quando a gente coloca uma sobreposição aqui, e ela vai chegar exatamente na parte onde tem a decoração com a fruzen, tá? Que é essa tira aqui no meio. Então a gente começa liberando o chantilinho aqui. Não precisa passar muito, tá? Porque a intenção aqui é só subir mesmo. Um mais três eu acredito que já vai ficar o ideal para a gente. Sempre encostando na sua base, tá? Lembrando que depois que a gente espatular, ele vai subir um pouquinho. Agora nós vamos fazer na parte de cima. Vou começar pelo topinho. Ó, sempre a gente faz bem na beiradinha. Gira bem. Agora a gente pega da emenda. Vamos fazer a segunda camada de chantilinho. E a última. Para chegar até a tira, onde a gente quer que emende na decoração. Agora sim, a gente pode preencher o topo do nosso bolinho. Aqui não precisa ter muita cobertura, tá? É só mesmo para tampar o isopor. Se fosse em bolo verdadeiro, é a mesma coisa. Você começa fazendo sempre na base. Depois vai subindo, tá? Preenchemos até o topo. Agora nós vamos começar a alisar. Eu gosto bastante de usar essa espátula para bolo. Que é uma espátula mais lisa. Que a gente vai começar a fazer o alisamento aqui no topo. E tem algumas dicas para a gente fazer esse alisamento. A gente começa aqui, ó. Pelo topo. E a gente dá uma inclinadinha. Uma leve inclinada. Abrindo um pouquinho o ângulo da nossa espátula. E a gente gira a bailarina, ó. Pressionando levemente. Mas a gente tem que pressionar para fora, tá? Então a gente pressiona. E gira a bailarina. Até nós nivelarmos o nosso bolo. Sempre é bom você estar na altura do seu bolo. Para você ver se está corretamente nivelado. Parou, tira. Limpe a sua espátula. E agora nós vamos fazer a parte de baixo e a parte de cima, tá? Eu tenho aqui uma espátula. Ó, que ela é exatamente a altura do meu bolo. Então ela vai pegar tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Encosta. Fecha o seu braço. Encosta na cobertura. Mas não pressione com tanto vigor. Sempre a mão leve. Ó. Que já vai dando esse efeito cachepô que a gente quer. A gente já dá uma olhadinha para ver como está. Limpa a sua espátula. Tira o excesso. Percebam que é bem pouco chantilly que sai. Ou chantilinho. Se você estiver utilizando chantilinho. Vou fazer mais uma vez. Vou limpar aqui, ó. A minha espátula. Vamos fazer mais uma vez, tá? Sempre comece por onde você tem essa emenda. Essa emenda aqui, ó. É onde nós paramos com a espátula. Então vou fazer mais uma. Parei. Olho para ver se eu gostei. Se eu quero alisar mais. Vou alisar mais um pouquinho em cima. Novamente eu limpo a espátula. Tiro o excesso de chantilinho. Nunca podemos trazer o chantilinho novamente para a decoração. E a gente faz a finalização aqui, ó. Parei. Percebam que eu parei também na minha emenda, tá? Onde fica o meu papel. E agora eu vou fazer a parte do topinho que subiu. Você tem aqui duas opções. A primeira é deixar assim a sua quina, que a gente chama de quinas imperfeitas, que eu até acho legal esse estilo, esse modelo de decoração. Fica bem bonito. Ou você também pode deixar com suas quinas retas, tá? Aí fica a seu critério. Aqui eu vou deixar com as minhas quinas imperfeitas. Mas eu quero trazer um detalhe aqui, ó. Vou pegar minha espátula novamente para bolos. Vou pegar do centro, do canto da minha... do meu bolo. E vou começar a girar a bailarina para fazer um movimento aqui, ó. Circular. Só para dar um acabamento ao meu bolo. Vou entrando, entrando, entrando com a espátula. Ó. Vou fazer a segunda opção para vocês verem. Quero fazer quinas perfeitas. O que a gente faz? Primeira coisa, tem um pano umedecido aí, molhado. Tá? Para você conseguir limpar a sua espátula. Porque nunca a sua espátula poderá voltar suja para o seu bolo. Então a gente pega, ó. Olhando sempre a altura do seu bolo, você pega de fora e traz para dentro. Retira, limpa, de fora, para dentro. Retira, limpa, de fora, para dentro. Com isso, a sua quina vai ficar retinha. Então você tem essas duas opções. Ou quinas imperfeitas, que foi a primeira vez que eu fiz. Foi aquele primeiro modelo. Ou quinas perfeitas, que é esse segundo modelinho. Aí fica ao seu critério. Sempre mão leve. Bolo a gente precisa ter uma mão leve, tá? Para a gente conseguir fazer um trabalho bem bonito. E aqui você vem só tirando onde ainda há excesso. A gente ainda vai decorar aqui em cima. Então não precisa se preocupar tanto com a parte do topo, tá? É mais com a questão de ficar nivelado do que com o topo em si. Vai olhando, gira, limpa. Não se esqueça de limpar a sua espátula. Olha, ele fica assim retinho, ó. Bem bonito. Agora nós vamos passar para a próxima etapa. Agora nós vamos fazer a decoração com glitter. Aqui eu tenho na minha bombinha, glitter prata. Nós colocamos aqui um tubinho de 5 gramas, tá? É bem pouquinho porque nós vamos fazer apenas a colocação no topo do nosso bolo. Então aqui eu tenho uma bombinha seca e sem o caninho. É só você retirar o caninho que vem. Nós vamos virar, ó. De ponta cabeça. Ela vai ficar de cabeça para baixo. Nós vamos começar a borrifar o topo, tá bom? Sempre escolha a parte de trás do seu bolo para você fazer esse movimento. Então a gente vai começar aqui, ó. Borrifando. Para trazer um glitter, porque Frozen tem que ter brilho, né, gente? Olha que coisa mais linda esse glitter. Bem de pertinho, ó. Que aí você consegue cobrir bem o seu topo. Por isso que eu disse que o topo aqui não precisaria ficar tão lisinho. Porque o glitter, ele cobre, tá? As marquinhas da espátula, ele cobre tudo. Então quando você quiser fazer um bolo com glitter. Esse aqui é um glitter comestível, é claro. Você pode utilizar sem medo que vai ficar lindo, tá? Eu vou fazer bem no centrinho, ó. Não vou chegar tanto na borda, porque eu quero um pouquinho desse branco do chantininho. Que ele apareça para lembrar essa questão da Frozen, tá? Então eu vou fazer só até o finalzinho aqui, ó. Mais ou menos. Mas eu vou deixar um dedinho para fora, tá? Olha que coisa linda que está ficando o nosso bolo. Da Frozen. Ainda sobrou bastante na minha bombinha, ó. Não gastei nem um quarto dessa bombinha. Foi bem pouquinho mesmo, porque é só um topo, né? Como esse aqui é um aro 15, e é só no topo vai gastar pouco. Aqui embaixo eu quero deixar branquinho mesmo. Que eu quero que ele traga essa ideia da neve, tá? Aqui eu tenho o isomalte, tá? Porque nós vamos fazer uma escultura. Então aqui eu coloquei isomalte na minha panela, esperei derreter. Ó, vou mostrar como ele é por dentro. Ele é assim, ó. Como se fosse um açúcar granulado. E ele é comestível também, tá? Então eu coloquei aqui mais ou menos 50 gramas. Você pode colocar mais. Depende da escultura, do tamanho que você queira fazer. Como aqui o bolo é pequeno, então eu vou fazer uma escultura menor. E coloquei também uma gotinha de corante azul em gel. Tá? Ele fica assim, ó. Derretido. Agora nós vamos passar para o tapete de silicone. Olha como é que ele está, ó. Ele está bem translúcido, ó. Só que você não pode esperar ele esfriar, porque senão ele fica um caramelo. Lembra muito a textura de um caramelo. Ele vira uma caldinha após derreter. E antes disso, ele é esse açúcar granulado, tá? Comestível também. Então nós vamos fazer uma escultura com este isomalte. Aqui eu tenho álcool de cereais, tá? Nós vamos colocar esse álcool aqui no tapete de silicone. Você precisa de um tapete para que a sua escultura não agarre. Então eu vou colocar aqui um pouquinho no centro. E agora sim a gente vem com o nosso isomalte derretido. Só cuidado que ele fica... Olha, nós vamos fazer essas borbulhas em cima do álcool, tá? Joga em cima do álcool. Para você conseguir fazer a sua escultura borbulhante. Isso aqui é uma técnica para que ele fique borbulhante. Então se o seu isomalte endurecer, você pode levar ao fogo novamente. Ok? Então aqui nós temos a nossa escultura isomalte. A gente precisa esperar esfriar para a gente conseguir moldar. E também assim que ela começar a esfriar um pouquinho, você consegue fazer o desenho que você desejar, tá? Agora com o auxílio de uma espátula, eu vou fazendo desenhos, ó. Perceba que ele ainda está mole. Você pode fazer desenhos de acordo com o que você desejar, tá? Se você quiser esticar ele, ó. Ele é maleável. Você estica. Só que para retirar daqui, você precisa esperar com que ele esfrie completamente, tá? Então você pode tanto esticar, quanto você pode deixar ele levantado, ó. Ou você pode utilizar um copo e colocar ele em cima. Também vai trazer esse modelo, tá? Cuidado só que ele é quente, tá? Quando você tira assim, ó. Ele esquenta, né? Ele é uma caldinha bem quente, ó. Você consegue manipular ele, ó. E ir soltando porque ele está num tapete de silicone. Ok? Você pode fazer esculturas mais finas, mais grossas. Aí vai depender do que você quer. Ó, dá para subir. Ele é bem elástico, ó. Dá para subir. Você consegue fazer. Então aqui a gente precisa esperar dar uma esfriadinha para a gente conseguir tirar daqui do tapete. Ó, começa a soltar pelas pontas. Sempre ele seca mais pelas beiradas primeiro. E depois é que a gente consegue retirar o centro, tá? Então com o auxílio de uma espátula para você não queimar seus dedos, né? Porque isso aqui é bem quente. Você pode ir levantando, fazendo aí o formato que você deseja. Olha como ele já está soltando da nossa base de silicone. Ó. Essa técnica do álcool é bem legal, tá? Faz ficar bem bonita essa escultura. E você pode colocar também, se você quiser uma escultura maior, você pode utilizar esse copo ou qualquer copo que você tenha aí, para você deixar descansando. Ó, você vai deixar assim e vai deixar descansando. Você pode colocar prendedores aqui, então ele pode ficar mais para cima, mais para baixo. Aí é você quem decide o formato da sua escultura, tá? Ó, já está bem mais frio, já consigo manipular. Apenas o centro que ainda está mole, mas eu já consigo remover. Ó. Cuidado só para não colocar a mão no centro, que o centro é onde está quente. Então aqui a gente consegue fazer qualquer formato de escultura de isomalt. Ó, você pode ir manipulando aqui, moldando, de acordo com o que você queira, tá? Enquanto ele estiver mole, você consegue manipular e moldar. Olha que bonito. Agora com o nosso bolo decorado, já com glitter, com esse efeito cachepô, nós vamos finalizar aqui no topo, né? Sempre o bolo é bom a gente colocar uma decoração. Então nós vamos utilizar a nossa escultura em isomalt e também vou colocar aqui uma vela, que seria uma vela para o aniversário de criança, né? A criança adora esse tema da Frozen. Então seria no tom azul também, para combinar. Então percebam que aqui a gente tem vários tons de azul, né? O azul mais claro, o azul mais escuro e a base sempre no branco, tá? Então você vai escolher aí a frente do seu bolo. Deixa eu ver aqui qual será a minha. Será esta. Esta. Nós vamos apenas encaixar. O isomalt você pode encaixar e deixar aqui no bolo, tá? Então vou encaixar aqui. A velhinha. Lembrando que isso aqui é um isopor, então você vai só pressionar um pouquinho que ele vai entrar, tá? Ó. E o isomalt você vai apoiar ele aqui, ó. No próprio chantilly. Ele vai grudar. E olha só o nosso bolo no tema Frozen. Que lindeza. É um bolo fácil de ser decorado, rápido. Que você gastaria pouco, né? Porque ele só pega a cobertura embaixo, um pouco em cima e somente o topo. Então é um bolo aí de sugestão para tema de aniversário infantil. Que a meninada adora. Que a meninada adora. Que a meninada adora. De eftermete. Que a meninada adora. Que a meninada adora. Te mou yourと思다가. Que a gente anda não decidiu o trabalho. E a ter velho um a legna para matar você. Que a menina adora a繼續 a tudo bem. Que a meninada adora.